Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou trazer então esse game novo que eu achei aqui, que é o Kord 2. Ele parece ser bem bacana, se vocês gostarem de ele passar de pelo menos uns 100 likes no vídeo dele, eu vejo se eu pego a versão completa, que ela tá saindo acho que 13, 12, 50, uma coisa assim. É, 12,76, mas eu tô jogando a versão grátis dele mesmo pra mostrar pra vocês. Eu vou tentar fazer a fase dele inteira, da versão grátis, e realmente se vocês gostarem, aí sim eu pego ele e continuo fazendo gameplays dele, mostrando aí um pouco mais desse game pra vocês. Esse game aqui dá pra até, daria pra eu jogar no controle, mas ele ficou com um pouquinho de delay, se jogar, se usar, se jogar o controle, usando o controle de PS4 então, eu vou jogando na tela mesmo. Mas eu achei ele bem bacaninha, eu curti o estilo do gameplay, opa, e resolvi então trazer ele pra vocês. Vocês estão vendo que tá sendo bastante vídeo aí no canal, mas é porque eu tô fazendo esses testes com o gravador do Play Games, pra ver se fica legal, se mesmo o jogo, opa, o jogo sendo mais frenético, a velocidade, se ele grava bem, se quando eu tô editando e passando pelo Sony Vegas, ele tá ficando numa qualidade legal. Então por isso que tá saindo bastante vídeo esse final de, opa, esse final de semana aí, tá saindo bastante vídeo de gameplays aleatórios, né, de bastante jogos pra vocês aí no canal. Mas, fica mal acostumado não que a quantidade é aquela de antes, tá, eu vou continuar fazendo pelo menos uns dois vídeos por semana, não vou fazer essa quantidade absurda aí de 5, 6 vídeos por dia não, é realmente porque eu tô fazendo o teste aqui no Play Games, então já tô aproveitando pra pegar bastante game que eu tenho aqui variado pra fazer os testes, e ver jogos de luta, jogos de plataforma, jogos de corrida, como fica o desempenho do aparelho, gravando com esses, opa, gravando nesses jogos também, se ele tá com uma qualidade legal, ou se, opa, se eu gravando pela TV, ficaria melhor. Até agora, todos os que eu gravei pelo Google, pelo Play Games, tá ficando bem bacana, tá, o Play Games é um aplicativo que veio no Android 6.0, no Marshmallow, opa, no Marshmallow, então, opa, ele tá bem bacaninha, esse esqueminha dele, por isso que esse controlinho que vocês estão vendo aqui do lado direito, ó, vou apertar uma vez nele, ele aparece esses itens ali pra mim, que é o gravar usando, usando a Facecam, usando o volume ou não, então, eu deixei desativado a Facecam, opa, eu deixei desativada a Facecam, a Facecam, porque com a Facecam no meu ainda tá ficando um pouquinho acelerado o vídeo, e sem a Facecam tá ficando bem bacaninha, todos os que eu fiz até agora, o pessoal, o pessoal tem gostado bastante, do tanto do Subway Surfers, opa, quanto do Injustice, quanto do Dragon, Dragon Ball Dockham Battle, o pessoal falou que tá rodando, tá rolando bem, probleminha só de áudio, que eu não tava acostumado a gravar com esse, então, eu tava deixando o áudio do gameplay alto demais, mas eu já tô fazendo as suas correções nesses outros vídeos, então, é pra isso também, esses testes que eu tô fazendo aí, por isso que eu tô soltando bastante vídeo aí, esse final de semana pra vocês, tá, então, fica tranquilo aí, que eu não vou ficar flodando, não vou ficar flodando o YouTube aí não, jogando sete vídeos por dia, né, dando um de RJ, RJ Net aí. Beleza, encostamos ali, caraca, não consegui fazer três estrelas, meu. Ele tem umas skins bem legais ali também, é que ele fala se eu quero comprar o jogo inteiro, por enquanto não, só é se realmente a galera curtir o game, se ele tiver uma quantidade de likes legais aí, eu vou entender que vocês realmente gostaram desse, desse game aqui, e vou trazer mais pra vocês, tá. Quando eu gravo, opa, quando eu gravo, ôi, caramba, quando eu gravo usando o Play Games, eu não uso o Headset, porque se eu usar o Headset, ôi, caramba, o aparelho não vai pegar, a gravação não vai pegar o volume do jogo, tá. Nossa, que massa aqui, ó, que é tipo um ioiô da hora, não vai pegar o volume do jogo, porque ele grava o áudio pela saída, e como a saída, mesmo o jogo tendo baixo, a saída é bem do ladinho do microfone, a saída do volume, então se o jogo tá baixinho, mesmo o baixo, o volume ainda fica alto. Opa, caramba, olha isso, cara. Por isso que alguns games, alguns gameplays, tava ficando meio esquisito, o volume muito alto, porque eu não tava acostumado. Mas eu acredito que esses próximos já tão vindo com um volume bem bacana pra vocês aí, que não tá estourando o ouvido de um game. O cara tá com cuidado, ó. O Subway Surfers precisava ter uma opção que esse jogo, inclusive, tem, que aqui no Pause, ó, você vem aqui, ferramentas, ele vai ter aqui, ó, gráficos. Eu quero gráfico simples, gráfico automático, gráfico alto. Então, o gráfico simples é tirando algumas coisas, e eu vou deixar no gráfico alto, que é onde fica com a resolução mais bacaninha do game. O Subway Surfers podia ter essa opção nele também, aonde, mesmo se eu tenho um aparelho fraco, seria uma opção minha, deixar ele com... com os itens rolando em HD, né? Por enquanto ainda eles não colocaram essa opção. Vamos esperar aí pra ver se a galera vai compartilhar bem aí aquele vídeo que eu fiz, avisando sobre o Subway Surfers em HD, se acaso o pessoal realmente colaborar, aí eu mando mais um e-mail praquilo, solicitando, né, o game em HD aí, pra galera que não tem... Opa! Que não tem ainda. Vamos pra cá, meu filho! Dá um Jump, aê! Boogie Bee, Abelha Boogie, ok? Quick Point. Vamos ver se eu bater nele, aê! Será que se eu pegar mil engrenagens eu ganho uma vida? Será que é assim? Passa a minha, a ideia. Opa! Vou pegar esse aqui também. Vamos no crânio. Bacana, vou pra cá. Esse aqui parece aquele item do Sonic, que tinha na tela do Timbal. Onde você batia e ganhava uma caralhada de moeda, né, meu? Os caras com certeza pegaram referência ali no Sonic. Essa tela aqui me lembra bastante a segunda tela do Sonic 2, né? A tela do Pinball. Opa! Caraca, quase deu ruim ali, mas eu consegui passar ali ainda. E dão mais uns itens. Bacana, me jogou lá em cima. Opa! Lá em cima. Olha, meu filho! Olha que legal o balão. Aê, moleque! Passamos mais um, hein? O joguinho é divertido, eu gostei. Eu vi um... Um amigo meu jogando ele com controle. Então, eu achei interessante e resolvi baixar ele. Aí eu achei que realmente o conteúdo dele era legal. E resolvi mostrar pra vocês. Então, galera, passei as duas primeiras fases aí pra vocês terem uma ideia de como é o game. Se vocês gostarem desse vídeo, eu trago mais. Então, quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até a próxima.